Em uma entrada discreta na Avenida Paulista, fica uma filial da Livraria FENAC. Tem diversas sessões espalhadas pela loja. Na parte de eletrônicos tem a tradicional Apple. A Nespresso tem espaço para suas máquinas de café, além dos aparelhos eletrônicos e videogames que estão à disposição. O Franz Café, que fica dentro da FENAC, tem as especialidades da conhecida rede. No segundo piso é a parte clássica da FENAC. A variedade de gêneros, idiomas, escritores e revistas é tão grande quanto a loja. O ambiente dedicado à leitura é variado e convidativo para folhear algumas páginas de livros ou revistas. Além de livraria, a FENAC é um programa bem legal nos arredores da Paulista.